Aumente o som, aumente o som Você vai curtir as melhores, as mais bombadas, as mais tops Podcast DJ Nelson Podcast DJ Nelson Ritmo usado, lorátio, brado ok Sempre trajado, no bolso, maló Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica Essa noite vai ser, vai ser Cozinhas daquela, mais pra frente, fica o brilho da corrente Pega visual quando eu olha Vamos, 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 vamos Chama ela, pera Chama ela, pera Ela, 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 chama ela, fala, 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 Chama ela ve la r m b é Bitmo usado, louraco pra doggy Sempre trajado no bolso, malor Consequentemente vá rolar o paint certo Tudo indica, essa noite vai ser Vai ser Os minhas daquela mais pra frente Fica o brilho da corrente Pega a visão quando ela olha Vamos, 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 vamos Chama ela, bela Vem, 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 vem Chama ela, bela Vem, 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 chama ela Vem, 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 chama ela Vem, 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 chama ela Ah, tá bom, agora quer mandar em mim Coitadinho, não passa de um contadinho Abaixa o tom, respeita a mamãe aqui Olha ele, todo, todo, se achando tá metendo louco Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com o outro Se quando eu danço te incomoda, amor, eu acho é pouco Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Olha como ele baba Oi baba baby, nessa raba Oi baba baby, baba Oi, dá um close nessa raba Oi baba baby, baba Oi baba baby Ninguém manda nessa raba Você está ouvindo o podcast DJ Nelson Olha ele, todo, todo, se achando tá metendo louco Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com o outro Se quando eu danço te incomoda, amor, eu acho é pouco Ai que raba Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Olha como ele baba Oi baba baby, nessa raba Oi baba baby, baba Oi, dá um close nessa raba Oi baba baby, baba Oi baba baby, ninguém manda nessa raba Ninguém manda nessa raba Foi até bom te encontrar Mas é pra que eu amo E disso eu nunca me engano Se tu quiser queimar um balão É só me chamar no privado Foi até bom te encontrar Mas é a pessoa que eu amo Quem me diz que eu nunca me engano Se tu quiser queimar um balão Balão É só me chamar no privado Te chamei aqui pra te falar Aquele nosso relacionamento terminou Viajei aqui pra que eu nunca me engano Viajei e depois percebi que a liberdade me acabou Foi até bom te encontrar Mas é a pessoa que eu amo E disso eu nunca me engano Se tu quiser queimar um balão É só me chamar no privado É só me chamar no privado É só me chamar no privado Foi até bom te encontrar Mas é a pessoa que eu amo Quem me diz que eu nunca me engano Mas é a pessoa que eu nunca me engano Se tu quiser queimar um balão É só me chamar no privado Me, 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 me Vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Eita menina pra rebolar Ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum crua Bumbum no chão, bumbum crua Vai menina, começa a jogar Donadinha, pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Eita menina pra rebolar Ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum crua Bumbum no chão, bumbum crua Criam 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 Vai, vai, droga Vai, droga Vai, droga Peroamida, nozadego Peroamida, nozadego P intoc primer Pỵ azul Vem cá dar um olhar, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da terra é o verdadeiro Vamos pra ganhar, que tá tudo bom Fica de infinito, cabelei na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem qualquer, meu crê Senta, 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 senta Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero ousadia DJ Nelsin que tá tocando E só termina de dia Vai da Colômbia Caranela, tá no clima, beija ela na boquinha 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 Eu vou pro baile da Colômbia Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero ousadia DJ Nelsin que tá tocando E só termina de dia Caranela, tá no clima, beija ela na boquinha Caranela, tá no clima, beija ela na boquinha Taranela, tá no clima, beija ela na boquinha Taranela, tá no clima, beija ela na boquinha Taranela, tá no clima, beija ela na boquinha E quatro menor em brasa com a garrafa transparente Balançou, a brisa subiu palmente Garrafa caiu do chão e hoje eu tô menor do pente Balançou, a brisa subiu palmente Garrafa caiu do chão e hoje eu tô menor do pente Balançou, a brisa subiu palmente Garrafa caiu do chão e hoje eu tô menor do pente Balançou, a brisa subiu palmente Garrafa caiu do chão e hoje eu tô menor do pente Seu fim de semana, chama essa amiga, lança a rosa e muda Ela tá pro crime, ela tá pro crime, ela tá pro crime Balança, dança, 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 dança Pança, rose e muita chance Bum, bum, balanças Bum, bum, balanças Bum, bum, balanças Bum, bum, balanças E aí E aí E aí E aí Segunda E aí E terceira Deixa a recalcada cheia de raiva de você Deixa a recalcada cheia de raiva de você Senta, prende, senta, prende Olha a inimiga ficando de cara quente Senta, prende, senta, prende Olha a inimiga ficando de cara quente Vem menina, senta na penta Vem menina, senta na penta Vem menina, senta na penta Pem menina, senta na penta Vem menina, senta na penta Pem menina, senta na penta Sapequinha mostra esse poder Vai novinha, bora pra ferver Gigi Nelsinha, toca pra você Mostra o que tu gostas de fazer Bota essa bunda pra bater, bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer, não faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra bater, bate, bate com pressão Bota essa bunda pra não faz descer, descer bundão Carai, carai, carai Sente esse grave, eu quero ver jogar Vem com vontade, duvido, aguenta Você não sabe, mas vai acelerar Acelerar mesmo? Sério? Cadê? Cansou? Celerou já? Então dança, não vi, vai, vai Sataquinha, mostra esse poder Pobô, vai Vai novinha, bora pra ferver Gigi Nelsinha, toca pra você Tô gostando Mostra o que tu gostas de fazer Bota essa bunda pra bater, bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer, não faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra bater, bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer, não faz descer, descer bundão Carai, carai Sente esse grave, eu quero ver jogar Vem com vontade, duvido, aguenta Só você não sabe, mas vai acelerar Pesca, pode, quer ver Sabe que o bote quer ver Pesca, pode, quer ver Sabe que o bote quer ver Eu quero ver Pobô, treme, 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 treme Eu quero ver Pobô, treme, treme, treme Carai, carai, carai Sabe que a quiminha mostra esse poder Vai novinha, bora pra ferver Eu fiz esse funk pra você Pesca, que tu gosta de fazer E evoluiu E te imagensivo, 150, fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vibe, beleza, não vai, não quer, viu, crê De no tabazão que te faz mexer Seja no lins, é no PPG Pode começar a descer Vibe, beleza, não vai, não quer, viu, crê De no tabazão que te faz mexer Seja no lins, é no PPG Pode começar a descer A velha idosa, ela vem jogando Abre, fecha, picadinho Faço animes, sensualizando Eu dou aquela sarradinha A velha idosa, vem jogando Abre, fecha, picadinho Faço animes, sensualizando Eu dou aquela sarradinha Tem de semana é de ler Que os criados vai ficar suave Se nós chamar sei que elas vem Pra baile de comunidade Já avisei pro Kevin Cris Pra soltar coro de verdade Que se for a minha e Hoje tem vale da gaiola Está no chão Se envolviu com os que é certo E a sua catucação Se envolviu com os que é certo E a sua catucação Se envolviu com os que é certo E a sua catucação Evoluiu Ritmo agressivo Cento e cinquenta fluiu Levando levadas Que você nunca ouviu Eu sou o Rio Abreza na vibe do Kevin Cris No tambazão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer Abreza na vibe do Kevin Cris No tambazão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer A velha idosa, vem jogando Abre, fecha, picadinho Faço animes, sensualizando Eu dou aquela sarradinha A velha idosa, vem jogando Abre, fecha, picadinho Faço animes, sensualizando Eu dou aquela sarradinha Tem de semana é de ler Que os criados vai ficar suave Se nós chamar sei que elas vêm Pra baile de comunidade Já avisei pro Kevin Cris Pra soltar o furo de verdade E se for a minha ig Hoje tem baile da gaiola Falou são das barra aqui 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 Você está ouvindo o podcast DJ Nelson O DJ aqui do baile faz geral perder a linha O DJ aqui do baile faz geral perder a linha Falou são das balanças Falou são das balanças Falou são das balanças Falou são das barra aqui Falou são das barra aqui Falou são das balanças Falou são das barra aqui Os moleque representam os moleque Representam a balança na balança Falou são das barra aqui Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Falou são das barra aqui Falou são das barra nois tira nois tira nois bota Tu desce e rebola Essa é a proposta Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem Dinheiro, problema e hoje tem só bifumaça É só de raça que sabe julgar Mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Porque quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto Que isso gostosa lá vai, tu gosta Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, empina pro alto Que isso gostosa lá vai, tu gosta Eu brotei no baile da Colômbia Pra te conhecer Comecei a dançar sem vergonha Pra você se envolver Você não esperava por isso Te falei que isso aqui era o bicho Quando toca isso aqui é o perigo Não tem coisa melhor que isso Eu não vou embora, eu não vou embora Baile da Colômbia virou minha casa agora Eu não vou embora, eu não vou embora Baile da Colômbia virou minha casa agora Você não vai embora, você não vai embora Eu não vou embora, eu não vou embora Onde eu estiver vai virar sua casa agora Eu não vou embora, eu não vou embora Vale da Colômbia virou minha casa agora Você não vai embora, você não vai embora Você não vai embora, você não vai embora Onde eu estiver vai virar sua casa agora 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 Aquelas cenas nunca viu Na onda do que inatoa Depois que usou Hoje que o barraco balança Hoje nós vamos Sentar Menina só Não explana pras amigas Se não vão querer E você sabe que o pai tá Taca 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 Tênem Fica de casa Que o pai te taca Vá, com modo beard box Com a venda na sua cara Hoje esse dia Tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana Já querendo Tênem Fica de casa Que o pai te taca Vá, com modo beard box Com a venda na sua cara Hoje esse dia Tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana Nós já querendo Desce, sobe, quiladinho Revola, devagarinho Mas desce, sobe, quiladinho Revola, revola, vai Desce, sobe, quiladinho Revola, devagarinho Mas desce, sobe, quiladinho Hoje eu tô à toa De marola Aquelas cenas nunca viu Na onda do que inatoa Depois que usou Hoje que o barraco balança Hoje nós vamos Sentar Sentar Menina Só Dão um sonho Para as amigas Se não vão querer E você sabe Que o pai Taca 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 Tênem Fica de casa Que o pai te taca Vá, com modo beard box Com a venda na sua cara Hoje esse dia Tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana Já querendo Tênem Fica de casa Que o pai te taca Vá, com modo beard box Com a venda na sua cara Hoje esse dia Tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana Já querendo Meu bonde chegou Vovô na cena Não vou te dar base Pra não arrumar problema Tenho minha amiga loira Porque eu sou morena Ainda tem vários contates No meu esquema As novinha da Colômbia Elas representam As novinha da Gaiola Elas representam Ao som do 150 Ela senta, senta, senta Ao som do 150 Ela senta, senta, senta Ao som do 150 50 Ela senta, senta, senta Senta, senta, senta Ao som do 150 O 50 Ela senta, senta Ao som do 150 O 50 Ela senta, senta O som do 150 Ela senta, senta Pue T particular Her Tusters Meu bonde chegou, vou na cena Não vou te dar base pra não arrumar problema Tenho minha amiga loira porque eu sou morena Ainda tem vários contates no meu esquema As novinha da Colômbia, elas representam As novinha da Gaiola, elas representam Ao som de 150, elas senta, senta, senta Ao som de 150, cantar, cantar, cantar E aí, DJ Nelsinho, sabe o que ela quer? Mamãe, não quero boate, mamãe, quero ir pra Gaiola É baile de favela, que a sua filha gosta Mamãe, não quero boate, mamãe, quero ir pra Colômbia É baile de favela, que a sua filha gosta Vai, 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 vai Desce com a mão e rebola Desce com a mão e rebola É baile de favela, que essa novinha gosta Desce com a mão e rebola Desce com a mão e rebola É baile de favela, que a sua filha gosta E vai sentando, sentando, sentando e rebola Vai sentando, sentando, sentando e rebola E vai sentando, sentando, sentando e rebola E vai sentando, sentando, sentando Tá aquele jeito Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo Mais um golaço na gaveta do homem Vai lê pra ela, mena Mamãe, não quero boate Mamãe, quero ir pra Gaiola É baile de favela Que a sua filha gosta Mamãe, não quero boate Mamãe, quero ir pra Colômbia É baile de favela Que a sua filha gosta Vai, 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 vai Desce com a mão e rebola Desce com a mão e rebola É baile de favela Que essa novinha gosta Desce com a mão e rebola Vai sentando, sentando, sentando e rebola Vai sentando, sentando, sentando e rebola E vai sentando, sentando, sentando E repola e vai sentando, sentando Daquele jeito E vai sentando, sentando, sentando Estava no baile lutado, me viu trajadão Com uma tropa, ela veio sarrando Tando de um copão, acendeu o dobono Três e da novinha tá rebolando Da hora que passa, meia hora tá cheia de fogo Então tu já vem sentando Vou lançar um refrão que é pra te instigar Então fica de quatro e vem roçando DJ Nelsinho, que toca Tu roça vai gostosa Tu roça vai gostosa Tu roça vai gostosa E repola Tu roça vai gostosa Tu roça vai gostosa E repola Tu roça vai gostosa Tu sarra vai gostosa, tu sarra vai gostosa Tu roça vai gostosa e rebola Estava no baile lutado, me viu trajadão com a tropa Ela veio sarrando, também tinha um copão Acendeu um do bônus, um trenzinho da novinha tá rebolando Toda hora que passa, minha hora tá cheia de fogo Então tu já vem sentando Vou lançar uma franca pra te instigar Então fica de quatro e vem roçando DJ Nelsinho, que toca Tu roça vai gostosa, tu sarra vai gostosa Tu roça vai gostosa e rebola Tu roça vai gostosa Tu roça vai gostosa e rebola Tu roça vai gostosa Tu sarra vai gostosa e rebola Tu roça vai gostosa Tu sarra vai gostosa e rebola Pra todas as meninas que goitão de dança Eu para, não para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Pra todas as meninas que goitão de dança Eu para, não para, prepara pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Vem jogando Vai com bumbum fazendo tremer, 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 tremer Tremer, 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 tremer Vai com bumbum fazendo tremer, 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 tremer Vai com o bumbum fazendo Pra todas as meninas que gostam de dançar Eu parar, não parar, preparar pra jogar Bota pra descer, bota pra descer Bota pra subir, bota pra tremer Vem jogando Vai com o bumbum fazendo Tremer, 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 tremer Vai com o bumbum fazendo Tremer, 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 tremer A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente E hoje ela vai vir me amar, vir me amar A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente E hoje ela vai vir me amar, vir me amar A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente E hoje ela vai vir me amar, vir me amar E hoje ela vai vir me amar, vir me amar E hoje ela vai vir me amar, vir me amar Hoje ela vai vir me amar, vir me amar Você está ouvindo o podcast DJ Nelson Mundo Vamos lá, vamos lá minha gente Abre a roda, sai da frente, vai começar hein Oh minha bem Mala da cê é da macumbe, mala da cê é da macumbe Mala da cê é da macumbe, mala da cê é da macumbe Acumbe, mala da cê é da macumbe Mala da cê é da macumbe, mala da cê é da macumbe Mala da cê é da macumbe, mala da cê é da macumbe Aspadinha no chão Pode passar tancinha aí Manda dancinha da Vakumbiha Apum abum bapum, apum bapum bai Tamar 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 tamar, tamar tamar tamar, tamar 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 tamar... A espada, a espadinha no chão A espada, a espadinha no chão A espada, a espada, a espada, a espada, a espada Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir E os amigos sempre curtindo, tiro no bolso e tiver assim Eu vou pro baile da galho, na intenção de beber Te vejo no baile, já chego saando do jeito que você gosta Eu te deixei excitada, te levo pro ver que te faço a proposta Toma 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 Tom O baile da perra sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos sempre curtindo Dinheiro no bolso e te ganho assim Eu vou pro baile da galho A intenção de beber Eu te vejo no baile e já chego salando Do jeito que você gosta Eu te deixei citada, te levo no grifo, te faço a proposta Toma, 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 toma Produção Brasileira, RD Hits É os cowboys do Mandelão, aí E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, Kiko e gostou E ela sentou e gostou, Kiko e gostou Chamado de amor E ela sentou e gostou, Kiko e gostou Tempo louco e chefe, me chamou de amor E ela sentou e gostou, Kiko e gostou Chamado de amor Oi, senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi, senta, 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 vai Ah, tu sabe aonde, né? Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Senta, senta, senta Gostosa E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, Kiko e gostou Tempo louco e chefe, me chamou de amor E ela sentou e gostou, Kiko e gostou Chamado de amor E ela sentou e gostou, Kiko e gostou Tempo louco e chefe, me chamou de amor E ela sentou e gostou, Kiko e gostou Mochila nas costas, radinho na cintura, bonés e pra trás Só caçando ptchuca, bonés e pra trás Só caçando ptchuca, bonés e pra trás Só caçando ptchuca, mochila nas costas, radinho na cintura De PCX com a tchuca na garupa Joga as duas mãos pra cima e cai com o tubo Joga as duas mãos pra cima e cai com o tubo Mochila nas costas, radinho na cintura, bonés e pra trás Só caçando ptchuca, bonés e pra trás Só caçando ptchuca, bonés e pra trás Só caçando ptchuca, mochila nas costas, radinho na cintura De PCX com a tchuca na garupa Joga as duas mãos pra cima e cai com o tubo Joga as duas mãos pra cima e cai com o tubo Mochila nas costas, radinho na cintura, bonés e pra trás Só caçando ptchuca, bonés e pra trás Só caçando ptchuca, bonés e pra trás Só caçando ptchuca, mochila nas costas, radinho na cintura De PCX com a tchuca na garupa Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não venha com papim de namorar Tu gosta dos carinha que não presta É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão Vai sentando, 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 sentando sem compromisso Vai sentando, 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 sentando sem compromisso Senta, 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 senta com força Sucessada com as gata, churrascada e piscina Ei meu mano, aperta a braba, pra elas entra no clima Elas, 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 elas pulam na piscina Elas, 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 Elas pulam na piscina, depois pulam na piscina Sucessada com as gata, churrascada e piscina Ei meu mano, é prata braba pra elas entrarem no cão Elas pulam na piscina Depois pulam na piscina Ela é fulana na piscina Não tô nem aí, se ficar com ela Vai voltar pra mim com saudade da minha boneca Vai voltar pra mim com saudade da minha boneca Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Vai DJ do baile, e eu gosto a beça Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Vai DJ do baile, e eu gosto a beça Para a vinheta, favela, o hit imenso é que Para a vinheta, favela, o hit imenso é que Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Vai DJ do baile, e eu gosto a beça Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Vai DJ do baile, e eu gosto a beça Não tô nem aí, se ficar com ela Vai voltar pra mim com saudade da minha boneca Vai voltar pra mim com saudade da minha boneca Mil maceta, mil maceta, mil maceta, mil maceta Vai DJ do baile, e eu gosto a besta Mil maceta, mil maceta, mil maceta, mil maceta Vai DJ do baile, e eu gosto a besta Para a vinheta, favela, o hit imenso é que Para a vinheta, favela, o hit imenso é que Mil maceta, mil maceta, mil maceta, mil maceta Vai DJ do baile, e eu gosto a besta Mil maceta, mil maceta, mil maceta, mil maceta Vai DJ do baile, e eu gosto a besta Bem-vindo, bem-vindo. 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 Toma, 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 toma na boneca. Toma, 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 toma na boneca. O cair do borel que pegou na minha boneca. O cair do borel. Entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado. Entra seco, sai molhado, é nesse, vai e vem. Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem É nesse vai e vem Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem É nesse vai e vem Você é engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou tudo nela O que que é isso? Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Bego, 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 bego na minha boneca O que que é isso? Toma, 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 toma na boneca O que é isso? Toma, 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 toma na boneca O que é isso? É do borel Que pegou na minha boneca O que é isso? É do borel Vira, toma, vem, vai Toma, 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 toma na boneca O que é isso? Entra seco, sai molhado Entra seco, sai molhado Entra seco, sai molhado É nesse vai e vem Entra seco, sai molhado É nesse vai e vem